Os moleque para o baile de um jeito interessante O CL que lançou o passinho dos traficantes Os moleque aqui do baile de radinho e de pistola Vai de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho Vai de ladinho, de ladinho com meiota Vem de ladinho, de ladinho com meiota Vai de ladinho, de ladinho com meiota Esse é o passinho que toda novinha gosta Esse é o passinho que toda novinha gosta De lançar na mão, na cintura, tapestola De fuzil, fuzil pro alto, vai embraçando Vai de ladinho, de ladinho com meiota Vem de ladinho, de ladinho com meiota Os moleque para o baile de um jeito interessante O CL que lançou o passinho dos traficantes Os moleque aqui do baile de radinho e de pistola Vai de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho Vai de ladinho, de ladinho com meiota Vem de ladinho, de ladinho com meiota Vai de ladinho, de ladinho com meiota Esse é o passinho que toda novinha gosta Esse é o passinho que toda novinha gosta De lançar na mão, na cintura, tapestola De fuzil, de fuzil pro alto, vai embraçando Vai de ladinho, de ladinho com meiota Vem de ladinho, de ladinho com meiota Vem de ladinho com meiota